E vamos lembrar que o ano novo é uma coisa simbólica. Porque na realidade não existe ano novo. O que existe é um dia novo. Cada dia é uma oportunidade que Deus está nos dando de quê? De uma renovação. Então a gente vê muita gente aí, vou esperar o ano novo para mim, tomar minhas decisões, mudar as coisas. Gente, todo dia é dia para isso. É dia de renovação. Então não precisa esperar 365 dias para esperar o ano passar, para fazer as metas, a coisa toda. Então todo dia é um novo dia. E lembrar que cada dia é dia de renovação, assim como o quê, gente? A reencarnação. Também é uma renovação que a gente está tendo uma oportunidade toda vez que a gente reencarna novamente. Cada dia é uma oportunidade nova. Porque o que nós fizemos no passado, gente, não tem como mudar. Não tem como mudar de forma nenhuma. Ninguém muda o que passou. Mas nós podemos mudar aquilo que está no presente. No aqui e agora. Então o momento que nós estamos vivendo aqui, esse momento, ele é um momento real nesse universo. Nós estamos aqui. São mais ou menos ali, 10 para as 8. Então esse momento está existindo. E é nesse momento que a gente arruma o que tem que arrumar. Está certo? Passado já está passado. Não tem como mexer. E o futuro tem aquela outra coisa. A gente não sabe o que vem. Se não sabe o que vem, nós temos que entregar para quem sabe. Quem é que sabe? É Deus. Então quer dizer, colocar na mão de Deus. Tá? Aprender. Colocar na mão de Deus. Oh, meu Deus. Porque eu vejo gente, muitas pessoas, viu, Anderson? Preocupada. Ah, meu Deus. Meu pai morreu de câncer. Ah, eu tenho medo também de morrer de câncer, não sei o que tem, sofreu muito. Eu falo para a pessoa, meu filho, a única coisa que você tem que fazer, primeiro é não ter medo, porque o futuro ninguém sabe. Agora, como é que você faz um futuro melhor? Isso eu tenho certeza. É fazendo o bem. Então, gente, vamos fazer o bem. Procurar fazer o bem de forma sistemática. Tá? Se não tem onde fazer o bem, inventa um lugar para fazer o bem. Mas façam o bem, porque só o bem nos dá a garantia de que nós vamos colher alguma coisa bacana, não sei aonde, no futuro, em outro planeta, seja lá o que for. Mas procurem fazer o bem. Vamos procurar todos nós aqui nos imbuir dessa necessidade, se fazer o bem. Porque só o bem nos salva. Como está lá o Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Então é isso aí, gente. Agradeço a todos.